Desde que o bairro Aida Nogueira foi inaugurado, esta casa na rua Antônio Goulart nunca foi habitada. Como consequência do abandono, matos e lixos tomaram conta do terreno, situação que os moradores da rua não aguentam mais. Muitos insetos, na minha casa já entrou cobra e na casa da vizinha ali já entrou cobra coral duas vezes e uma jararaca dentro do banheiro. Essas outras duas, uma estava no quintal e a outra estava entrando na cozinha dela. E você sabe se essa casa chegou a ser vendida ou não desde que vocês se mudaram para cá ou ela está abandonada? Se foi vendida eu não sei, eu entrei na minha casa desde que entregou e nunca apareceu ninguém aí. Ninguém, nunca fez uma roçagem? Nunca, ninguém. Os moradores conversaram com uma caixa econômica responsável pelo financiamento e também com uma construtora do bairro. A gente reclamou na caixa, eu mesma já fui, aí eles, ah, mas tem que dar o endereço certo. Eu falei, eu dei o meu número, né, para eles não bastam. Engraçado que é eles que recebem, né, a construtora fez, mas eu não sei para quem receber a caixa. Mas nem a caixa nem a construtora, a construtora passa aqui sempre, a gente reclama, eles vão lá, eles veem, eles sabem, eles sabem. Mas ninguém faz nada. Com um abandono, o local serve agora como abrigo para os moradores de rua e andarilhos e também abriga usuários de drogas. Olha, eu tenho criança em casa e pessoas em situação de rua vêm morar aqui e outras que vêm fazer uso de drogas, né, interpessentes por aí que a gente, né. Então, é assim, a nossa convivência aqui não é fácil, porque ninguém faz nada pela gente, né, e essa casa reclamar, a gente reclamou muito e ninguém faz nada. O que os moradores querem é que o problema seja resolvido e que a casa receba roçagem e limpeza no terreno. Então, eu peço por favor, para quem, eu não sei quem é que é responsável, né, que o responsável venha pelo menos fazer a roçagem, né, já que eles não conseguem vender, não conseguem, porque ali já levaram tudo, não tem mais nada lá dentro, né. Então, que eles venham pelo menos fazer a roçagem, é o que a gente pede e agradeço muito se isso for feito pela gente, né.